Música Diz o ditado popular que o bom filho a casa torna E como tudo que é do povo, esse ditado tem muita sabedoria E hoje se concretiza aqui com o retorno de Carlos Gerilson ao Brasil A importância do retorno de Carlos Gerilson ao Podemos não é apenas politicamente É também do ponto de vista sentimental Porque é um companheiro que nos ajudou muito na construção desse partido no Estado E é tão importante o seu retorno que nós temos aqui a presença da prefeita de Alba Silva A presença do prefeito de Tanquinho, a presença do prefeito de Serra Preta Vereadores de Salvador, presidentes dos diretórios das cidades circunvizinhas da Feira de Santana Todos estão aqui, Gerilson, para lhe abraçar com muita força Para lhe saudar efusivamente Você que é um homem dedicado à causa pública toda a sua vida Gerilson, desde cedo, quando abraçou a profissão de comunicador Gerilson vem defendendo os interesses da população Na Assembleia Legislativa foi uma das vozes mais fortes na defesa do povo e referência Nunca, Gerilson, nunca ninguém associou seu nome ao mal feito Nunca ninguém associou seu nome a qualquer empreitada que não tivesse o interesse público acima de tudo E é por isso, gente, que além de lhe dar as boas vidas Eu trago da direção nacional do partido E o senador Álvaro Dias vai falar sobre isso melhor do que qualquer pessoa Eu trago da direção nacional do partido Da direção estadual do partido E de toda a nossa base na Bahia Um convite para você ser candidata a prefeito É esse o desafio que eu estou me prendendo aqui hoje Não convidei com você Não me perguntei Não consultei sua família Mas me trago esse desafio De calçar as sandálias E correr rua a rua Desse município Para saber o que o povo quer Para governar Com uma frase Que parece antiga Mas que é presente É antiga no tempo Mas que é presente Feira precisa de um homem Que governe essa cidade Com o povo Para o povo E pelo povo E esse homem é você Gente Projetiva Que encher Mas que é o desejo De qualquer sociedade avançada Que o povo participe Das ações Que definem o seu destino Que o povo escolha Qual é o seu caminho E que o povo participe Da execução das tarefas Para que nós tenhamos Uma administração Centrada no povo Dos interesses do povo Só depende agora Que cada um dos ser esses Vista esta camisa Vista o 19 E juntos Vamos ter A mais bonita campanha E a mais retumbante O mais retumbante triunfo Em Feira de Santana Com Jairilson Prefeito Viva Feira de Santana Viva Carlos Jairilson Muito importante No dia de hoje Onde o deputado Carlos Jairilson Filia-se ao Podemos Na Bahia O antigo PTN Ele retorna Sobre o comando Do deputado federal José Carlos Bacelar Tem um trabalho importante Na Bahia E no cenário Nacional Como deputado federal Também presente aqui Hoje Álvaro Dias Com essa filiação De hoje Para Jairilson Ser pré-candidato A prefeito Feira de Santana Ele terá Carta branca Do presidente Do Podemos Na Bahia TV Caldeirão Estamos aqui Celebrando O retorno Desse grande Quadro Deputado Carlos Jairilson Ao Podemos Jairilson Foi eleito Duas vezes Deputado Estadual Pelo nosso partido E sempre teve Uma posição De liderança Dentro do partido Jairilson É quem ditará Os caminhos Do Podemos Em Feira de Santana E com certeza Será o caminho Da prefeitura Para realizarmos Uma administração Transformadora Desta cidade Deputado Qual o apoio Que o pré-candidato Carlos Jairilson Terá do senhor E do partido Para essa eleição Em Feira de Santana Olha A presença Aqui em Feira de Santana Do senador Álvaro Dias É uma sinalização Da importância Que nós estamos Dando A vida De Carlos Jairilson O senador Álvaro Dias A liderança Maior do partido Líder do partido No senado federal Líder de uma bancada De onze senadores Um homem Com uma vida Dedicada Aos interesses Do Brasil E ele vem Feira Para sinalizar Para todos Os feirenses Que as nossas portas As portas Do Podemos Nacional Estão abertas Para o deputado Carlos Jairilson E que a nossa Bancada No senado E na câmara Dos deputados Serão bancadas À disposição Dos interesses De Feira de Santana Em Brasília Quantos pré-candidatos O Podemos lança Na Bahia Com esperança De eleger Quantos, presidente? Eu espero eleger Um grande número Nós temos cerca De oitenta Pré-candidatos Inclusive eu Que sou pré-candidato Em Salvador O senhor O Podemos Hoje ele tem Prefeito na Bahia? Temos Temos diversos Prefeitos Aqui na região Por exemplo Temos dois prefeitos O prefeito De Serra Preta E o prefeito De Tanquinho O senhor falou Que o G.I. O senhor teve dois mandatos No Podemos Quando o senhor saiu Ele se reelegeu Foi uma má saída Esse retorno Já é um Um grande nome Já é uma grande iniciativa Para que ele possa Disputar tete a tete Com os candidatos De ponta Em Feira de Santana G.I. O senhor faz parte Da família PTN G.I. O senhor faz parte Da família Podemos A saída dele Naquele momento Nos entristeceu muito Mas também hoje Nos dá muita força E energia Para recebê-lo de volta O G.I. O senhor hoje Ele é ligado Ao governo do estado O Podemos hoje Na Bahia Ele é coligado Com o que? Partido com A Semi Neto Com o governador Rui Costa Como se posiciona O Podemos hoje Na Bahia? Nós fazemos parte Da base de apoio Do governador Rui Costa Participamos ativamente Da reeleição Do governador E temos a satisfação De dizer Que apoiamos O melhor governador Do Brasil E que virá Feira de Santana Dizer que G.I. Wilson É candidato Dele também Então o governador Virá a Feira de Santana Fazer essa oficialização Ao seu lado Num momento oportuno Na nossa convenção No mês de agosto Com certeza O governador Rui Costa Estará aqui Defendendo o nome De um homem Que é auxiliar dele Como é que o senhor vê A questão hoje Do Zé Neto Praticamente sendo Candidato Praticamente Ser o apoio Dos próprios líderes Do PT E saindo praticamente Sozinho Não Eu não conheço Esse detalhe Sei que o deputado Zé Neto É uma grande liderança Em Feira de Santana É um companheiro Valoroso E temos certeza Que no segundo turno Estaremos juntos Zé Neto Apoiando o J.I. Wilson Para Prefeito de Feira de Santana Qual o tempo de televisão Que tem hoje o Podemos? Olha Eu não posso lhe dizer Desculpem a ignorância Não posso lhe dizer Com muita certeza Mas Nós somos A décima bancada Na Câmara dos Deputados Então temos um tempo razoável Obrigado e parabéns Muito obrigado Você espera eleger Quantos vereadores aqui também? Olha É Esse Eu não sou vidente Mas temos uma chapa forte E faremos a maior bancada Obrigado e parabéns Eu que agradeço Obrigado e parabéns Eu que me agradeço Amém Obrigado e parabéns проблема Eu nunca vi history Que não vai se Vamos Para mais Até o último Pro dozens A vintage A vintage